E aí Caralho, o Megafishing tá ganhando, hein Pô, eu não lembro onde que Eu não lembro onde que eu tinha parado, velho Tá, eu liguei a luz Nesse Eu botei o cabo da luz aqui De verdade, mano, acho muita crueldade isso que tu faz com os fiéis Tu fica com essa boca aberta a live inteira e flertando com seu rosado Seduzindo a gente E tu não libera pra ninguém Minha chibata tá aqui dura sofrendo toda babada e você não colabora Porra, eu não lembro onde que vai agora, mano Olha lá, cara Consegue botar um título maneiro aí, ô Anges, trocar o jogo? Deixa eu ver. Como é que foi o nosso primeiro coach aí, mano? Caralho, boa, moleque. Já tá aqui alujar o nome foda. Saiu do ferro já, pai? Cara, isso que é foda de quitar do game e voltar, tá ligado? Você não vai lembrar onde você tava, mano. Ok, seja rápido. Link o gerador, saia e plugue o cabo de força da escola no centro. Cuidado aí. Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do dono. E você não vai dar sorte. Tem outra coisa lá também. Eles não são seus. Tem zero comprometimento com os fiéis. Ah, e outra coisa. Aproveitando que você não toma banho há cinco dias e hoje é sabado e provavelmente vai tomar hoje. Posso gozar no seu bigode? Posso? Posso gozar no seu bigode? Posso? Posso? Só uma jatada. Posso? Posso? Só uma jatada. Posso? Só uma jatada. Salve, Luizinho Fimozento. Tamo junto, pai. A bateria tá aqui. Fecha lá, Edu. Sabe qual a minha vontade? Minha vontade é enfiar minha pique nesse teu cu rosa todo. Só abri o game que conhece e vê essas merda. Oi, Doug. Sou da voz. Tomei ban na minha outra conta. Sou 044 por assédio. Estava denunciando os fiéis que mandam mensagens para antes. A que aprende. Caô. Ai, Suzy, você tava pegando pesado, irmão. Mas acho. Caralho, mano. Pra vocês terem noção do que eu passo, mano. Isso que eu não fui o responsável. Você acha que qualquer um vai ver as mensagens que você tava mandando e vai achar normal, mano? Aproximações sexuais não solicitadas. Você tá de sacanagem, cara. O que você tá falando comigo? 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 E depois de botar pra apagar um boquete a tal fundo que vai bater na tua guela e voltar, fi. Vai ficar fudido na minha mal. Não perde por esperar seu otario. Obrigado, meu bem! Vai com o fico espurrado, mãe! Amém! Não dá pra empurrar aqui essa parte Chucks, obrigado pelo sub, irmão Não dá pra abrir essa porra não, cara Porque burro Tamo junto, formigão, manda um salve do mimico combado com o do Taz Amadá, Amadá, Amadá Salve, costas Muito obrigado pelo sub, mano Ah, tá aqui, cara Sabe dizer se o mouse de pluma tem algum envolvimento com esse jogo, dog? As semelhanças são assustadoras, dog? Alguma participação ali deve ter Obrigado, meu Deus Amém Receba Salve, Pedro X Vou pegar pelo sub, irmão Você não lembra, mas na última live você estava entrando nesse duto E você tinha que ir pra direita depois abrir a boca o máximo possível e engolir a minha porra Suspiti na voz Como é minha bunda Eu estou oferecendo minha bunda para vocês Homens Salve, Snow Band Muito obrigado, irmão O que é agora, mano? Pode mandar o salve do pop para o time Consiste em você abrir a mão no lado do seu rosto e falar Fica a Flintstones Brinquedo E depois mandar o salve Tá catalogado esse daí, não Ah, eu peguei o bagulho verde Vamos fazer essa parada aqui Vamos embora Cadê a fita, mano? Cadê a fita, mano? Suspiti Eu estou com medo do monstro me pegar Estou com medo do pop Posso segurar sua mão Posso? Posso colocar sua mão dentro na minha cueca? Estou com medo do... Tem uma fita por aqui, né? Que respiração bisonha em dar de ter? Tá tudo ofegante, pai Para de bufar no microfone Cara, era para ter uma fita aqui para assistir, né? Sem gastação Manda o salve do bezerinho stream Consiste em se ajoelhar perante os mil centauros e pedir leitinho Logo após você vai jogar Essa Suzy é idiota, cara Acho que não vai ter nada aqui agora Vou ir direto para o próximo E aí E aí E aí E aí O bagulho tem uma luz atrás Não escuta os outros, não é? Você é como os outros humanos nesse sentido. Imagina se os seus gritos serão como os deles também. Estou ansiosa para descobrir. Caralho, acho que vai ter um boss agora, tá? Pode mandar 9 relinchadas para 9 sortudos do chat? Faz legal. 9 relinchadas, cara. Salve! Luan, tamo junto, pai. O menor osso dentro do seu corpo é o estribo na sua orelha. Quer aprender mais sobre os órgãos humanos? Vai botar para jogo quando vem? Bota para jogo é para a tropa, vai? Valeu. Tem que ligar esse daqui, mano. Obrigado, meu Deus! Sai dos filhos do Espírito Santo! Amém! Receba! Peguei! Ai, caralho, porra! Caralho! Caralho! Ai, porra! Obrigado, meu Deus! Pai do Pai do Pai do Pai do Espírito Santo! Amém! Receba! Minha mãe está com alguns problemas sérios. Estou muito chateado com essa parada. Será que você pode comer minha bosta líquida? Caralho, moleque! Eu assisti todas as gameplays desse jogo no YouTube. Falo com a propriedade para você zerar. Nossa, mano! Onde ele? Ainda até aparecer o cerro rosado do avesso e pedir leite nele até vazar que nem uma cachoeira de leite. O que é isso? O que é rapaziada? Pega leve e namora a mão. Ele vai voltar só amanhã. Obrigado meu Deus! Amém! Manda o salve do boxeador com esse seu duro rosado touro perto que eu vou arrombar com minha picanteira enterrando nesse seu buraco. Ah mano não sei... Vou gozar na tua carinha seu safado. Imagina perder. Olha pra ela cara, entendeu? O que é isso? 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 Ah, ela atravessa até o portão pai Ah, ela atravessa 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 o portão pai Porra, me assustou velho Porra, mano, é foda essa parte porque tem que ficar... Porra, 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 porra... Porra, 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 peraí, pausa tática. A inevitável morte do meu pau de tanta punheta, ele não dá mais sinal a inevitável morte do meu pau cheiro de porra seca no meu quarto. A ineditável... Obrigado meu Deus, Pai do Filho do Espírito Santo, amém, receba! Cinco meses, Pai, poderia falar pra Isa que eu amo ela e que vai ficar tudo bem. Aí, mana Isa, o Aysol te ama muito, vai ficar tudo bem, tamo junto. Susto forjado. Quando a boneca ficar paralisada na sua frente, ela vai se mexer devagar. Então você tem que abrir a bunda o máximo possível pra eu... Porra, 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 porra... Caralho. Porra, 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 peraí, pausa tática. Ficou legal mano E aquela porta bem ali Não dá, não dá Joga o jogo todo com cara de merda, quando ir pra tomar susto vai caretas bizarras Cacaca, cabezerinho nebuloso, vou te jogar toda a minha porra grossa e fedida Mano, para com essa porra cara, eu vou te... Arrebite mano Caralho, cadê a saída? Caralho, 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 caralho Caralho, caralho Não posso nem chegar pertinho dela mano Fui Caralho 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 Vamos lá. Cara, o bagulho dá medo. Onde que está o brilho? Vou pegar o... Ai meu Deus. O caralho. Onde está o brilho? 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 Estou perdido, pai. Onde está o brilho? Onde está o brilho? Onde está o brilho? Lá vai uma perguntinha giganté, em quanto tempo você consegue tirar todo o leite da manhã rolar usando o sudoeste a pouco é? O que é que ele vai te ajudar? Que você vai te ajudar? O que é que ele vai te ajudar? Olha que legal! O que é que ele vai te ajudar? O que é que ele vai te ajudar? Seria uma coisa muito legal. E isso foi um negócio de... A gente tem que me ajudar a te ajudar de te ajudar. Hoje eu tenho um negócio de te ajudar a te ajudar. 2.000 pontos, nela você poderá mandar qualquer nojira e qualquer pederastia que você queira e você vai ter que escutar tudo caladinho sem reclamar, que tal? Tô suave, cara Cadê, mano? Eu tô ficando perdido, mano Caralho, eu me perco no mapa fácil Caralho 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 Para passar dessa fase simples, com uma das suas mãozinhas você irá colocar na câmera do corredor, e com a sua outra mãozinha você bota na boneca, e pronto, você passou. Caralho, jogo difícil da porra, mano. Ai! Caralho! 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 Cara, esse bagulho dá medo, mano. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Ellie vai morrer e voltar do início. Posso gozar em você? 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 Não foi. Com uma das suas mãozinhas você irá botar no meu palco. E com sua outra mãozinha você vai massagear minhas bolsas. Para que eu te dê um leitinho de vinho na cara. Tem que bater nos dois ao mesmo tempo, é isso? Então... E aí E aí E aí E aí Puta que pariu cara, foi quase o que o lance o capaça em 10 minutos você passa em uma hora, o que você faz chorando, ela faz ringue, vozeem mapeadas. Caralho, eu já entendi, peguei, o mapa é foda, mano. Eu já sei. Caralho, eu já entendi. Caralho, eu já entendi. Mano, agora é bateria, mano. Duas baterias, pai. Quatro baterias. Caralho, caralho. Ah Meu deus Caralho, calma ai cara Demorou pra passar dessa parte aqui Que tesão da porra quero lambuzar esse teu bercinho de carnudo de leite Que joguinho de caneco eu andou Na onde que isso é de terror Encarar um autorretrato do tirano por 2 milissegundos é mais assustador que isso Humano parece um niquem Cria vergonha nessa tua cara e para descrepar os bichos Só admite logo que tu come merda que a gente para seu desgraçado maldito Tu come merda Quer comer merda que a Quer comer posta que a Quer merda que a Quer comer posta que a Ela está muito próxima da volta aqui Eu não sei qual porta que é, a da direita Tava revendo o vídeo de você esculachando a velheira só porque ela tinha fumado tudo seu machixe, furou seu ebredom e gozou nisso Sim E aquela porra daquela outra porta ali mano Eu acho que você vai me derrubar Eu acho que você vai me derrubar Obrigado meu Deus, Pai do Filho do Espírito Santo Amém, receba Calma ai O terror não é nem o jogo, e sim esse bezerrinho que ficou no canto esquerdo superior da tela A cara dele dele de assustado Nossa, quase morri pai A cara dele dele de assustado Ai caralho, que susto da porra Ai caralho, nossa senhora, pai Ai caralho, jogo foda mano Na moral, que susto da porra. Eu sou o Hopi Hopscott. KRL, irmão, você é burro. Você é incapaz. Você é retardado. Não é pu... Eu sou o Hopi Hopscott. Quer tentar saltar até a lua comigo? No 3 comigo. 1, 2, 3. A gente... De novo. 1, 2, 3. Quantos bits você cobra pra engolir todo o meu leite sem deixar nada cair? Não, eu te dei até me ótimo. De ideia, não é querendo cortar a sua brisa nem nada. Mas o boss final desse jogo tem uma mecânica muito mais complicada que a dessa parte. Só pra tu ter ideia o seu bit quase desistiu na parte final. O bom é que se tu conseguir zerar mais rápido, Kelly vai ficar forte no cenário gamero. Até o Alanzuka deve te reconhecer. KKKKK mentira. Essa parte final eu coloquei só pra ver a sua cara de bobo imaginando isso. O Alanzuka nunca vai ter o desprazer de saber da sua existência. Ainda não foi muito longe, né? Caralho, é uma arma de tiro? De novo! 1, 2, 3 Não, ainda não deu certo Recomendado Equipamento recomendado Ah, tipo um bagulho de luz De iluminação, pai Depois baixa DLC, mano Você tem que procurar as câmeras Enquanto todos te perseguem numa festa Imagina se o Alan Zopa entra nessa live KKKKK Ela ia começar a rir muito Por causa desse bezerrinho com a boca aberta No canto da tela O que foi isso? Nada, nada Vamos entregar descarregamento em retorno Imagino que não seja fã desse lugar, não é? Não? Nunca gostei do Alan Zopa Quer dizer, não acha que essa mulecada merece uma luz pessoal de verdade ao invés de céus pintados e luminárias? Não podemos nem falar com essas crianças Isso não é meio... MJ, salve para a Amandinha e para o Gabriel Salve especial para a Amandinha e para o Gabriel Tamo junto O lixo que eu conheço não é assim Obrigado, meu gães! Quase de vida explicando Amei! Receba! Mando salve do Taz e do Mimico Bezerrão Amandar 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 Salve mano ligeiro 33 Obrigado pelo sub Você... É diferente o vez Sendo honesto até demais Mas sabe, eu sempre gostei disso em você É Você tá ligado que tá skipando mensagens pagas, né? Não te dá um pouco de peso na consciência de roubar o dinheirinho das pessoas que mandam beats? Eles... Eles fizeram me impressionando pra escolher meu sub Eleitando na sua boca para finalizar Depois cagando no cantinho sudoeste para marcar território Depois ia te largar com esses bichos todos zoados e deixar você na merda Sério? Nada oficial ainda Mas... Eu acho que tem um cara decente debaixo dessa carrã Um homem honesto e trabalhador Prove que é verdade Gente são boas Mas... Eu... Você tá ligado que tá skipando mensagens pagas, né? Não te dá um pouco de peso na consciência de roubar o dinheirinho das pessoas que mandam beats? Nem todo mundo, bitch Nem todo mundo Tá doido, cara? Aqui é onde eu acabei de entrar Tá desligando a calpepe Deixa ela ligada pra eu ter o prazer de imaginar sua boca sugando mina rola Se ele ou eu pagaria papo de du... Quantos beats pra comer fezes de rasta com sêmen do vegano? Obrigado, meu Deus! Pai do filho do Espírito Santo Amém! Receba! Te amo, Xavinho Salve, meu Mano Lan Obrigado pelos cinco meses, pai Tem um minuto Que ruim Bom... Calma aí, troca Deixa eu pensar Calma aí, troca Calma aí, troca Calma aí, troca Calma aí, troca A gente perseguindo O problema é, no entanto, que você nunca vai descobrir quem está lhe dando aquele top desleixado incrível de nível divino, a menos que você tire a venda Pode ser qualquer um, Ariana Grande, Ben Shapiro, Rodrigo Ferro, ou até mesmo o gato do bombeiro do vizinho do seu tio Agora a pergunta é, você tiraria a venda e descobriria quem é a pessoa? Aproveitar o tempo que você vai ficar para passar dessa fase para fazer uma perguntinha picante Quantos bits você deixaria o Rasta te comer no pelo? Olá, tem como colocar sua câmera de novo? Adoro ver sua cara de bezerrinho implorando por leitinho com a boca aberta a saliva Suscite na voz Comam minha bunda Eu estou oferecendo minha bunda para vocês Hum Olá, tem como colocar sua câmera de novo? Adoro ver sua cara de bezerrinho implorando por leitinho com a boca aberta salivando É um E aí cachorrão Tu te me zai na voz Cadê meu salve, patrão? Cadê doza? Cadê o salve do cachorro latindo? Obrigado, meu Deus Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Receba Boa noite, dedê Tu M consegue sair do D4 Sendo o poste pq O que aconteceu com seu conhecimento adquirido na Coreia Gorda Mudou o patch, pai O nome do salve do mimico Cheia essenço 056 Suscite na voz gozinha na minha boca e me maltratem que nem uma puta Eu quero o leite de vocês mil Cara, você não sabe, mas eu tenho um fetiche muito louco Tenho fetiche no ovelha Sério Eu vejo ele todo peludo na minha cama Com aquela gala espessa dele parecendo uma maionese Ele gozando no meu x bagunça Fala Doug Passando pra avisar que eu te amo e não sou como a maioria dos seus viewers Que te comeria e te abandonaria Se você me der uma chance eu te colocaria numa gaiola e ficaria te dando comida pelo buraquinho E eu não ia permitir que nenhum mal te alcançar É verdade Doug Tá oferecendo a bunda Como faço pra fazer parte disso? Estou com muito tesão Agora que passou da meia noite deve ser de boa pra você né? Vai rolar Olá, tem como colocar sua câmera de novo? Adoro ver sua cara de bezerrinho implorando por leitinho com a boca aberta salivando É um prazer único Coloca a câmera de volta por favor Quantos bits você comeria um x bagunça com o haxixe velho do rasta e maionese de pau? Que porra é essa cara? Pode tomar no cu Doof, tu batendo mazinha agora mesmo enquanto assisto a live olhando pra essa sua carinha de quem quer gala Quer kit festa Doug? Quer açaí Doug? Quer catarro esverdeado Doug? Quer diarreia gostosa Doug? Quer Deixa eu ver qual parte que eu tô do jogo mano Eu tô na metade velho Caralho Doug, quero te comer no meio da semana que vem Dá pra ser Não tinha visto essa parte aqui Interage com seu público humano Responde os bits Você não é o Alan Zuka pra ignorar bits Entre esse período de tempo que você não fez live Eu estou preparando algo muito especial pra você Eu estou fazendo iogurte caseiro em casa com a nata do meu leite Eu queria muito te mandar uma caixa de 10 litros de iogurte de pau Poderia me mandar seu... Doof, minha mãe tá guardando um dinheiro pra pagar o que viva do carro Uns mil e duzentos reais Tu acha que é boa eu jogar tudo no mega flash pra multiplicar essa grana? Acho Agradece, meu subai Seu pau no cu Ai caralho, cadê mano? Entendi 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 Boa noite. André, tu falando por aqui porque você não tá respondendo pelo WhatsApp. Você vai vir hoje aqui em casa. Acabei de tomar um banho e comprei aquela camisinha de morango que você tanto gosta. Estou te aguardando. Chego lentamente nas suas costas e retiro meu bico. Peguei o logo. Dou um grito de imponência. Tio jogo de 4 e medo. Boa noite. Começo a bater no meu peito. Caralho, quanta mensagem cara. Que porra é essa mano? Sai do Filho do Espírito Santo. Amém. Receba. Me manda o salve da galinha que consiste em imitar uma galinha e me mandar a salve. Dou, você já percebeu que o ovelho é literalmente um mendigo? Salve, viu? Quando você sai com ela e ela e fica, a Doggy compra um X bagunça. Me dá um acude. Doggy me manda um pizza. Já passou da hora de você falar que ele quer algo e tem que oferecer o botão preto e sujo dele. Tá zoado demais isso daqui, cara. Percebeu que você mal interagiu com as últimas 30 mensagens? Quem você acha que é? Primeiro fique iludindo mil homens com seu jeito sensual e bombe honrosa, ignorando as mensagens. Tá zoado demais, mano. Qual foi, Doggy? Tem como pelo menos parar de esquipar os bits? Vou se esquipar os bits e muito esculacho. Pode ficar sem responder, mas esquipar é baia. Se você não gosta de pederastia, tem que um goste. Obrigado, meu Deus! Sai do que desculpa! Amém! Receba! O preço da vida mansa é aguentar toda essa humilhação? Você é feliz com a sua profissão? Tá satisfeito? Tá realizado? Se imagina assim daqui a 10 anos? Imagina só, você com 30 e poucos anos, ouvindo os maninhos falando que querem teu cu. Imagina seu filho sabendo que o pai ganha vida ouvindo os maninhos sentindo tesão nele e fazendo historinhas picantes sobre ele e seu amigo Rastafari. Tá forrando dobro. Cala a boca e escuta. Quero que ouvir que querem comer seu botão é realmente comer em seu botão. Mas é ai. Não tenho nada contra. Inclusive, se quiser, eu toro pra você. Foi? Deu certo isso? Esquipar e pai é mesmo. Eu trabalho o dia todo que nem um cachorro. Chego em casa, moro numa baseadinha e abro sua live. Mando bits picantes. Fico com a piroca dilatando de tesão. Gozo te assistindo e vou dormir com o pau vazio de tanto gozar. Eu dou comida pra vários homens. Faço muita caridade. Dou comida pros caras. Eu vou bater o recorde mundial em dar alimento. Eu sou um solidário. Eu sou um solidário. Eu dou de comer para 2050 homens diferentes. Os cavalos comeram minha ração. Eu dei o feno pros cavalos. Os cavalos que aloparam felizes nos meus campos. Eu dei comida para 2050 homens diferentes. 2050 homens diferentes comeram comida e foram abrigados em meu recinto. Eu dei auxílio para 2050 homens diferentes. Tocou uma ideia de um quadro pra live. O contrato com as minas do OnlyFans pra elas irem no Discord avaliar o papo dos seus viewers. No final, o mais bem avaliado ganha um encontro presencial com a mina. Esse conteúdo ia bombar no TikTok. Caralho só. Essa ideia é braba. Tu ganha dinheiro com essas mensagens e ficas pipando. Que esculacho e tem gente que precisa mais que tu. Cada dia mais as pessoas irão deixar de te acompanhar. Os maninhos aqui trampam duro o mês todo só pra ouvir esse robô fudido falar de você fazendo pouco caso. Vai tomar no puff da puta. Passa o que está desse jogo aqui. Vou ficar jogando o vivo dessa porra ouvindo essas meadas não. Salve dedé. Tudo bem? Manda salve do fara combado com luva de pedreiro meu.